Oi, oi, DJ Mandrake 100% original Super Medley MCGW Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado Vai, 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 vai Vai pegando a visão, vai Mago dos magos, tá ligado, né Tem a noite toda pra tu vir se acabando Praticando com a xereca do peru cubano Praticando com a xereca do peru cubano Praticando com a xereca do peru cubano Naquele pique novinha, eu tô de lança do peru Joga no meu time, de nota eu te dou sem E talvez daquele jeito, que eu sei que tu representa Mas 360 na piroca que tu senta GW lança e você senta que ela gosta de dançar Pereréia, quem não pode parar Pereréia, quem tem quem ir balançar Olha, a gente é legal pro lado e pro lado Fazer vaca no lado de cá Pereréia, quem não pode parar Pereréia, quem tem quem ir balançar Tá passando no body, o pão de do pau perigoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né 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 Tá ligado né